eu sou Moisés Reis outro vídeo para você aí tá aqui é o finalzinho da rua Campinas tá fazer um vídeo da Avenida Macapá tá aqui é Veneza 1 Ipatinga Minas Gerais e essa Avenida Macapá tá aí não esqueça de deixar aquele gostei para ajudar a fortalecer o canal e o YouTube tá entendendo aí que você gostou do vídeo vai tá trazendo novos vídeos para você aí tá e é muito importante você deixar o gostei aí tá e compartilhar também agradeço tá aqui a planta da flor pequenininha você vê bem que pode né tá vendo pisequina desse tamanhozinho né mas tá queimando de cachorro olha lá amarela amarela é bonita também tá vendo a catuíla eu tava chegando não é cada caminho que nós comprou é outra né parece que dá uma folhinha uns cachinhos aquela outra tipo um pinheiro olha lá eu acho que é uma coisa diferente é por isso que essa pega com a calçada que a outra cresce cresce é a outra cresce para ser igual tipo um pinheiro um arco de Natal né aquela ali não ela é outra tem ver no verde escuro no verde e aí eu passei lá me dá um sol na calçada lá na avenida aí eu vi ela tá pequenininha nossa esse plantio tadinho tá seco mas você vai morrer tá bom sequinha ó passei lá se eu disse que é bobo com ela tá bom se você vai encaixar tudo grande bonita verdinho e num sol escaldante na calçada ela vai esgalhando a outra não tinha o galho né deve ser aquela outra é uma melindrosa que aparecia em pinheiro e a planta quando ela fica num ambiente com ar-condicionado quando ela sai o negócio é enxergar o certo é chegar e deixar ela tipo num lugar lá a tomar acostumar aquele ambiente né mesmo que seja mais não com árvore aquele ambiente mais fresco né aí depois a pessoa vai colocando nela por favor e aí o final da penida macapá aí se você gostou deixa gostei e até o próximo vídeo tá é um vídeo curtinho aí tá beleza